E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais e hoje nós aprenderemos como é que eu faço com que o botão do Windows que está aqui na minha barra de tarefas do Windows 11 passe para a esquerda, porque todos sabem que desde sempre o Windows tinha um botão do Windows na esquerda, canto inferior esquerdo, mas aí passou a ser no meio, a partir do Windows 11 E aí como é que eu faço para ele voltar a ficar no canto inferior esquerdo? Vamos lá pessoal, a primeira coisa que se fazer é clicar com o botão direito em cima da barra de tarefas E aqui vai ter comportamento da barra de tarefas, vou clicar aqui e olha só, aqui vai ter alinhamento da barra de tarefas e vai estar marcado o centro É só trocar para a esquerda que tcharam, está aqui ó, ele agora está no canto inferior esquerdo Então pessoal, é só isso, caso você goste do modelo antigo, é só que a esquerda, caso você queira um modelo novo, deixe como está no centro Então tá aí pessoal, qualquer dúvida mande nos comentários, se gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo E obviamente para acompanhar outras dicas como esta, do Windows 11, é só se inscrever no canal Então vejo você no próximo vídeo, até a próxima e falou! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos semelhantes a esse, aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais e é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais Vejo você na próxima, até mais!